Hoje, no Correio de Minho, consulto o suplemento AEB, os dois projetos de desenvolvimento empresarial promovidos pela AEB, em parceria com a NERLEI, os incentivos às indústrias ecológicas e os incentivos para a qualificação das lojas com história, são alguns dos assuntos em destaque. Lei às notícias na íntegra. Estamos a receber inscrições para os nossos cursos de aprendizagens para jovens com menos de 25 anos, queiram concluir o 12º ano, enquanto aprendem uma profissão. Em setembro, arrancam os cursos de Cozinha e Pastelaria, Mecatrónica Automóvel e Comunicação e Serviço Digital. Faça já a sua pré-inscrição no nosso website. No próximo dia 27 de junho, pelas 15 horas, o Salão Nobre da AEB recebe a Conferência Gestão Aduaneira no Comércio Internacional. Nesta sessão serão abordados temas cruciais, como procedimentos alfandegários, normas vigentes e estratégias para facilitar o comércio internacional. Garanta já a sua participação. As inscrições são gratuitas. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AEB.